Bom dia, mais uma aplicação aí ó, o G5, Platinum, da Intercontrol, tá? Película de controle solar aí ó, de qualidade, 10 anos de garantia. Aí ó, G5 no carro todo, não é forte aí ó, aí como é que fica aí. Por fora, tampadão, aí, G5 no carro todo, as laterais, para-brisa da frente e o para-brisa traseiro aí, tudo G5, ó, tudo tampado, aí ó, G5 no carro todo. Luxo, ó, tampadão, agora eu vou mostrar a vocês porque o Platinum é luxo, vou mostrar por dentro agora a visibilidade dele, sentar aqui atrás, para ficar mais fácil, vocês olharam aí o carro por completo, tá aí rapaziada, aí a película aí ó, G5, tirei uma película que estava aqui, já tinha já um ano e meio no carro do cliente, deixei um pouco de cola, estava escura, tá? Por incrível que pareça aí ó, o meu coloquei o Platinum, ainda ficou mais claro por dentro do que a película dele que já tinha mais de um ano e meio, né? É isso aí ó, a qualidade é isso ó, aí como é que fica? Essa é a visibilidade da película Platinum de dentro para fora, e por fora vocês viram aí no início do vídeo aí como é que fica, fica tampado. Valeu galera, maiores informações aí, orçamentos, só me chamar aí no zap, vou deixar o contato aí embaixo aí na descrição da publicação, valeu? Só lembrando aí que a gente está com uma promoção, tá? Promoção aí de setembro, só chamar aí que eu passo informações a respeito. Tamo junto, um abraço a todos aí e um ótimo final de semana.